Um, dois, três... Sim, ela voltou! Dia 9 de julho, o Clube Náutico Tapensi será o palco da maior festa brega da região. E durante a festa, sorteio de um carro. Canta, dança, sem parar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kevin Martins e a gente está aqui para fazer mais um sorteio do WhatsApp da Lagoa TV. Dessa vez, em parceria com a Foco Produtora. Eu estou aqui com três ingressos para a festa Brega Lise, que ocorre hoje de noite no Clube Náutico Tapensi. E está aqui comigo a Rochelle Lima, que vai tirar três nomes de sortudos que vão levar esses três ingressos para casa. Que além de ganhar os ingressos, concorrem também, assim como todos os outros, a um carro nessa festa. Vamos tirar o primeiro nome então, Vanessa da Silva Carvalho. Vanessa da Silva Carvalho é a primeira ganhadora de um ingresso da festa Brega Lise. Vamos para o segundo nome então, além da Vanessa Carvalho, que vai levar o ingresso para a festa Brega Lise hoje de noite lá no Clube Náutico Tapensi. Aí o segundo nome, Andressa Conter. Andressa Conter levou o segundo ingresso para a festa Brega Lise. E o terceiro nome, vamos tirar aí, a Rochelle que é da equipe da Lagoa TV, está tirando dessa caixinha que tem mais de 300 nomes que estão participando dessa promoção. João Eduardo Blaskevski de Quadros. É o terceiro nome que está levando então o ingresso para a festa Brega Lise hoje de noite lá no Clube Náutico Tapensi. Então, está aí. Se você é um dos ganhadores, é só apresentar o teu documento com foto lá na Secretaria do Clube hoje durante o dia e você pode pegar o seu ingresso. E se você não ganhou, ainda está em tempo de comprar o seu. Mas, se você não ganhou hoje e quer participar das promoções da Lagoa TV, atualize seu cadastro, mandando uma mensagem com seu nome completo, idade e bairro para o WhatsApp da Lagoa TV. É o 9930 37 34. Você, além de participar das promoções, ainda fica bem informado de forma totalmente gratuita. Legenda Adriana Zanotto